Fala pessoal, boa noite a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, são 19 horas e 26 minutos agora e seja bem-vindo a mais um vídeo, como eu disse, muito obrigado a todos os inscritos antigos e novos aqui do canal, convido a você que está assistindo o meu vídeo agora que ainda não é inscrito a se inscrever, aqui a gente mostra viagens de carro, viagens de moto, às vezes viagens do sítio da minha família, quando eu vou visitar eles lá no Nordeste e vamos para o assunto do vídeo de hoje. Aqui da saga Made in China, as coisinhas que a gente compra para agregar o lado positivo aqui do nosso canal, melhorando o nosso arsenal de gravar, de armazenar, hoje aqui nós temos uma Hero 11, temos a guerreirinha aqui, a Hero 7, está dentro dessa espuminha feia aqui né, que na verdade essa espuminha não é a dela, foi uma que eu fiz a viagem do Chile que está toda desgramada já né. Mas aí é o seguinte, nós temos aqui a Hero 7 e pouco tempo atrás eu mostrei os dois SSD, esse aqui é de 1 TB, esse aqui também é de 1 TB, porém esse aqui três vezes mais velocidade de você transmitir os dados né, tanto retirar dele quanto mandar os dados para ele. aqui deve ser um casezinho que eu comprei de Aliexpress, bem baratinhos aí né, que serve para deixar eles no devido lugar e não ficar perambulando para lá e para cá, riscando tudo, zoando tudo. Então vamos abrir essa embalagem aqui que eu quero mostrar para vocês esse case aí para a gente armazenar ele com cuidado. E eu estou aqui em meio ao cenário natural de trabalho, eu trabalho com eletrônica para quem não sabe, e aqui é tudo misturado, é chip com adesivo de rota 40 a gente comprei na Argentina na viagem né, acabei de fazer a manutenção desse aparelho que já está aqui funcionando, infelizmente o dono não quer que troque a tela, está muito feia ele disse que quer só que ligue, só que funcione, isso aqui é um rádio de uma range. Então vamos lá, deixa eu abrir essa embalagem aqui e eu já volto. É isso aí, já estou com 15 aqui na mão, custou bem baratinho coisa de, acho que 50 reais, quem se interessar é só chamar aí que eu deixo o link na descrição aí, eu mando no comentário, deixa eu mostrar aqui o casezinho para vocês. Vamos lá, vamos abrir. Aqui já está o casezinho, aqui vem tipo, é um chaveirinho para você colocar aqui, agora vamos acomodar os SSD aí dentro. Pronto, aqui estão bem guardadinhos, um aqui embaixo, o outro aqui e acho que dá até para pôr esses dois cabos aí. Ok, de fato eu não preciso desses dois cabos porque sempre transfiro os dados de um celular que tem entrada C, tipo C né. Então como aqui é tipo C e o telefone também é tipo C, eu preciso só desse aqui, que ficou bem acomodadinho aí. E agora a gente fecha o case e aqui está guardado, bem protegido para mim, para mim transportar para qualquer lugar que eu for. Lembrando que aqui tem uma longa história aqui dentro né, toda a viagem do Chile, a viagem do Nordeste que eu fiz com Nivos e diversos outros vídeos que ainda estão para serem editados. Então está aqui, meu armazenamento está aqui. semana passada chegou esse carregadorzinho né, que também tem uma entrada de cartão SD, eu coloquei um cartão de 512 GB aqui dentro, que aqui também já passa a servir como armazenamento, já que eu vou levar para poder carregar minhas baterias na viagem né, eu já tenho um armazenamento aqui para eu só chegar a noite, descarregar os vídeos dentro do celular e depois transfiro para esse cartão aqui, fazendo backup do backup por exemplo. Quem tem dois tem um né, quem não tem um às vezes não tem nada. Agora eu vou pular aqui para a próxima aquisição e aqui temos mais um presentinho do AliExpress. Comprei da mesma loja câmera e comprei esta câmera aqui né, câmera original, muito boa, belas imagens aí feitas na viagem do Chile e comprei um complemento aqui para visar melhorar a qualidade do som né, porque eu sempre uso esses filtros de vento aqui, que quebra um galho, mas às vezes eu tenho que ficar gritando, às vezes eu estou a 100 por hora na moto, quero gravar alguma coisa, eu tenho que ficar gritando para poder sair algo. Então vamos lá, vamos abrir a embalagem. É isso aí e para quem não sabe, esse aqui é um media mod. Esse aqui é um casulo né, um acessório que você encaixa a sua com a GoPro aí. E já já vou mostrar aqui para vocês o que que a gente ganha com esse media mod aqui. O produto original, a loja bem eficiente, mandou, chegou rápido, coisa de 15 dias. O produto original GoPro, tá? Mais de 300 recomendações de compra. Vamos abrir a caixa. O produto vem lacrado né, acabei de abrir aqui. e vamos puxar de dentro essa segunda caixinha aí. Ok, dentro da caixa vem o manual original. Se o produto é original, também o manual tem que ser né. Aqui vem esse outro livretinho também. Vem esse acessório. Esse aqui é o de você fixar no capacete, alguma coisa assim. É, a rosquear. Esse aqui é o que você cola no capacete. E agora vamos tirar a cereja do bolo. É um material feito em plástico. Uma coisa óbvia. Vai ficar um pouco grandinha a sua câmera, tá? Porque ele vai aumentar o tamanho. Isso aqui vem uma espécie de filtro né. Aqui você ganha dois microfones, um frontal e um traseiro. Quando você estiver falando e estiver atrás da câmera, você configura para usar esse. Quando você estiver filmando, se filmando com o sensor da câmera para você, aí você configura para usar esse. Vamos lá, vamos colocar na câmera e testar. Repare aqui dentro, selo de originalidade do produto. todo canto. Todo canto tem a etiquetinha, tá? Isso aqui também permite você colocar um microfone aqui em cima. Tem esse outro negocinho aqui para você colocar um refletorzinho de LED. um monte de frescurinha. Vamos lá. Eu deveria ter tirado essa bagunça né, mas tá valendo. Bom, aqui eu vou pegar uma bateria. Todas as três já estão carregadas aí né. Aí você, para poder usar lá, você tem que arrancar essa tampinha. Eu vou tentar mostrar aqui. Você levanta, apoia e puxa, tá? Com cuidado. Essa tampinha literalmente ela é eliminada quando você estiver usando o MediaMod. Agora vamos lá colocar a bateria. E aí, sem essa tampinha, você vai encaixar a sua câmera aqui dentro. Só que tem um detalhe, que eu já não gostei. Mas, nem tudo nessa vida é perfeito. Para poder ela encaixar, não pode ter película na tela. Se não, não encaixa. Aí eu vou ter que tirar. Beleza. Já tirei a película. Agora vamos lá encaixar. Já encaixei a câmera aqui né. Pronto. Travou. Segundo as informações que eu li, a câmera, ela fica resistente a água. Não vou te recomendar se pode molhar ou não. Mas, se depois na edição do vídeo aí eu descobrir se pode molhar, eu informo aí. Agora vamos ligar. Ou melhor. Aqui é para gravar. Aqui é para gravar. A câmera ligou né. E já está, inclusive ó. Assim que você conecta. Sendo um produto original, assim que você conecta a câmera ao MediaMod. Ó, parei de falar. Tá, deixa eu configurar a data e a hora e já volto. Beleza. Beleza. Assim que eu configurei a data e a hora. Aí, esse som aqui ó. O som da minha voz já está sendo captado pela GoPro, mesmo sem eu estar gravando né. Então, agora eu vou aqui nas configurações. Deixa eu verificar primeiro e depois eu volto te mostrando como que funciona. Bom pessoal, e vocês vão descer aqui a tela. Vai descer, descer mais. Aqui vai ter o vento automático e módulo de mídia. Você clica aqui, aí vai ter as informações. Usa o microfone do módulo de mídia para priorizar o áudio vindo da parte frontal. Sendo assim, vai estar usando esse microfone aqui. Aí você vem, agora você vai ter a opção né. Se você coloca no meio, usa o microfone do módulo de mídia para priorizar o áudio vindo da parte traseira. Que é este aqui. E se você leva lá para cima, você vai usar o microfone que antes era usado sem o MediaMod. Que são os microfones padrão da câmera. Então a nossa intenção é filmar. Então eu vou deixar aqui no microfone traseiro. E volto depois aí na moto, quando ela estiver conectada ao capacete. Aí a gente mostra como que fica o áudio do microfone. A diferença do microfone original, do frontal e do microfone traseiro. A outra coisa que eu preciso mostrar aqui para vocês. É as funções que a gente ganha né. A gente ganha novas funções aqui por exemplo. É, você abre aqui, você tem o carregador. Do tipo C, que agora passa a ser aqui. Aí você vem, deixa eu desligar a câmera para mim não ficar. Beleza. Aí você vem aqui, agora tem uma porta HDMI. Que inclusive o cabo não vem tá. Você vai ter que comprar esse cabo aí. E a outra parte mais interessante. É que agora eu posso botar o microfone dentro do capacete. Tá vendo? Aqui temos a entrada P2. E assim que eu instalar o microfone no capacete que eu plugar aqui. Agora o áudio vai ter a qualidade muito melhor né. Porque vai tá captando a voz dentro do capacete. Então a intenção é essa. Mudar aí um pouco né. Melhorar a qualidade. Porque eu percebo que alguns vídeos na hora que eu vou editar. Que não é aquela edição top. É simplesmente eu corto os vídeos e tal. Pra ficar um pouco mais aceitável né. A gente tá começando o canal agora. Na verdade já faz um tempo. Mas é aquela coisa. A gente vai fazendo do jeito que dá. Então é isso aí. A intenção é melhorar. Espero que goste. Do áudio que vai. Da melhoria que vai acontecer no áudio aí. Depois comenta se ficou legal. Passa pra nós um feedback aí. Do que você achou. E depois eu volto na moto. Mostrando na prática como que ficou. Então essa tampinha aqui é retirada. Pra poder você utilizar agora. Esse conjunto. E aqui também temos o filtro de vento. Caso pra gente gravar em locais abertos né. Que a gente. Antes tinha só o microfone original. Agora a gente pode. Deixar também alternando. Do frontal. Do frontal e traseiro. E tem esse filtro de vento. Pra cortar um pouco do vento aí que. Se for gravar em ambientes abertos. Beleza? Depois voltamos na motoca aí. Valeu. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Graças a Deus. Hoje é dia 17 de maio de 2023. São exatamente 13 horas. Estamos a caminho do centro. Mais um dia de luta. Graças a Deus. E estamos aqui a bordo da Lander. A famosa banco de concreto. Seguimos então para o centro. Mais um dia aí pra guerrear nessa vida né. E hoje estamos testando aqui um. Misia Mod. Vem no retrovisor aí ó. No momento agora estou na configuração do áudio da câmera né. O áudio padrão. Usando o microfone interno que vem original nela. Com o seguinte detalhe né. Nos vídeos anteriores a gente usava aquela capa de espuma né. Ou um filtro de vento. Como você achar melhor. Só que no momento agora está sem. Por quê? Porque a gente está com mídia mod então. Aquela espuma ela era um quebra galho para a gente usar. Para ter a melhor opção de áudio né. Filtrar o máximo de ruído de vento que pudesse vir. Em alguns momentos eu tinha que falar gritando. Para poder em determinada velocidade. Conseguir captar o áudio. E agora a gente adquiriu esse acessório aqui. Para a gente ter uma experiência melhor com o áudio. E olha só as crateras que temos aqui na. No asfalto. Ali perigoso você amassar a roda na roda. Ou cair. Então no momento agora estamos usando aqui. O microfone original da câmera né. Sem nenhuma capa de proteção. E um pouco mais ali adiante. Vamos mudar a configuração para usar o microfone frontal dela. Porque agora com esse mídia mod. A gente tem a opção de usar o microfone frontal. E o microfone ou o microfone traseiro. Troca. E esse áudio que você está ouvindo. É do microfone traseiro do media mod. Ele vem com essa capinha de espuma aí. Para fazer o mesmo efeito que fazia aquela casca lá na câmera né. Que envolvia a câmera inteira. Agora já estamos aqui ouvindo o áudio na parte traseira da câmera. E eu espero que esteja. Mostrando um bom resultado. E valendo o nosso investimento né. Então vamos lá. Lembrando que. Agora estou com a viseira fechada. E agora também é possível a gente usar o microfone. Externo né. Externo né. A gente pode colocar o microfone V2. E colocar o microfone V2. E colocar o microfone V2. E colocar tudo dentro do capacete. O microfone frontal. O microfone frontal. Troquei aqui a configuração. Agora estamos usando o microfone frontal. Para a gente ver a diferença que faz no áudio. Bom eu acho. Que a câmera agora vai consumir mais bateria. Então. Sendo assim. Talvez isso seja um ponto negativo né. Porque. Se vai consumir mais. Teremos menos autonomia. Mas estamos indo. aqui. Aqui é a rua dos Bolívia. Rua Coimbra. Aí Robélio. Você está pensando em vir comer uma sopa aqui na Coimbra. Meu povo. Está piscando. Está gravando. Chegou a hora de ir embora. E eu estou com um microfone né. Improvisado. Já. Instalei aqui no. No capacete. E vamos testar o áudio né. Agora que o Media Mod nos permite. Nos permite usar o microfone dentro do capacete. Sendo assim. Eu já fiz a minha gambiarrinha. E agora vamos embora. Vamos aproveitar para. testar. Ver se ficou bom né. E aí. E aí. E aí.